Sobre o internacionalismo proletário, ou seja, os trabalhadores, estamos com dificuldades de reagir, tanto nacionalmente, aqui no Brasil, não sei como será lá na Europa, há uma dispersão, há uma atomização, enfim, há uma dificuldade de reagir coletivamente para enfrentar os problemas da crise, enfim, os problemas econômicos e avançar politicamente. Em Europa, imagino que isso é um problema sério, não apenas nacionalmente, mas de como reagir, de como unificar a esquerda, de como unificar os trabalhadores para poder enfrentar essa crise, bom, e esse é o projeto do capital, de mercantilização integral da vida social. A ver se... Sim, creio que tens razão, há uma dificuldade maior, maior em responder a esta aceleração da internacionalização do capital e à criação de instituições que são reguladoras do mundo, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, que são estruturas fortes de organização do poder do capital. e que vê o Fundo Monetário Internacional. Nos anos 90, o Fundo Monetário Internacional controlava a economia, dirigia os governos de uma grande parte dos países africanos. A África era um país em que o planeamento do Fundo Monetário Internacional tinha alcançado um nível nunca antes conhecido. Mas nunca o Fundo Monetário Internacional tinha tido uma intervenção na Europa como tem agora. E, portanto, há um avanço forte de instituições deste tipo, conjugado com a União Europeia e com o Banco Central Europeu. As respostas têm sido limitadas, mas com alguns exemplos fortes. A resposta à invasão do Iraque talvez tenha sido o momento mais forte do movimento anti-guerra e do movimento contra a globalização financeira, a globalização imperial. Lembram-se daquele editorial do New York Times que dizia que surgiu a terceira potência mundial, que a potência mundial eram os manifestantes do mundo. Era um pouco exagerado. Dez anos depois sabemos que era um pouco exagerado. Mas representava uma pulsão de resposta forte. E isso aconteceu em alguns momentos de coordenação de algumas greves à escala europeia. A Central Europeia de Sindicatos é uma central muito à direita, muito social-democrata, muito conservadora, mas que foi forçada a tomar algumas iniciativas nesse contexto. Surgiram algumas esquerdas novas na Europa, algumas experiências novas. A candidatura do Jean-Luc Mélenchon à presidencial francesa teve 11 milhões de votos, 10% dos votos. Foi um resultado de uma frente muito inédita na Europa, porque tinha um partido comunista francês, enfim, é um partido que vem da tradição eurocomunista, como vocês conhecem, mas tinha também força revolucionária e tinha também um partido que vinha do Partido Socialista. E a novidade aí era essa conjugação e a aspiração unitária que ela pôde representar. A frente de esquerda em França tem hoje situações difíceis, tem contradições difíceis. Mas demonstrou que quando há uma polarização unitária, ela pode abalar o sistema político. O Sirisens, na Grécia, representou a possibilidade de disputar um governo de esquerda, uma situação difícil, enfim, não sabemos o futuro, mas sabemos que essa disputa começou a ser feita. E, enfim, esperemos que noutros países algum avanço nesse sentido possa ocorrer. Há uma rede de partidos na esquerda europeia que apresentará nas eleições de maio deste próximo ano a candidatura do Alexis Tsipras, líder do Sirisa, como porta-voz europeu deste movimento anti-austeridade e contra o liberalismo e contra a política financeira. Enfim, espero que isso seja simbólica, poética e politicamente uma força suficiente também para, pelo menos nessa disputa, afirmar uma esquerda socialista europeia. Agora, há muito o que fazer. É preciso uma grande reconstrução do movimento sindical, do movimento social. Há movimentos que têm, ao mesmo tempo, protagonizado políticas novas. O 15M em Espanha, é verdade, que foi uma emergência política nova. E outros movimentos, no outro contexto, um movimento que se chama que se lixe a traica e que protagonizou grandes manifestações em Portugal. Há vários movimentos de características diferentes que se podem combinar. Se se juntarem, se se encontrarem, se se politizarem em conjunto, se disputarem em conjunto, então pode haver respostas europeias e espero que haja respostas internacionais. Isso implica uma esquerda muito renovada, que procure a mudança e que seja capaz de encontrar simultaneamente as suas melhores tradições, ou seja, a luta pelo socialismo, a luta contra o capital e, ao mesmo tempo, a melhor capacidade de diálogo com a experiência política nova. Legenda Adriana Zanotto